Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei do karma, ou a lei da causa e efeito, que é a terceira lei espiritual do sucesso, de acordo com o livro das sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Então, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu tô fazendo essa série de sete leis, que são as sete leis espirituais do sucesso, né? E eu já fiz sobre a lei da potencialidade pura e sobre a lei da doação. Então, volta aqui nesses dois vídeos pra assistir, depois você assiste esse aqui, que é sobre a terceira lei. E pra quem não sabe também, eu tô fazendo um clube de leitura. Então, esse aqui, na verdade, é o primeiro livro que eu tô usando no mês de janeiro pra gente falar sobre espiritualidade, introdução à espiritualidade mais especificamente. Inclusive, tem um vídeo também sobre o clube do livro. Então, volta aqui nos meus vídeos, se inscreve no canal pra você ter acesso a todos esses conteúdos. Então, agora vamos falar sobre essa lei especificamente, que é a lei do karma, que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar sobre karma, não é nenhuma novidade. Mas aqui nesse livro, o Deepak traz um pouco mais a fundo os conceitos sobre essa lei e também formas de aplicar essa lei, que é o mais importante, né? Como que a gente vai colocar isso em prática no dia a dia. Além da teoria que a gente aprende lendo também, é super importante a gente conseguir colocar em prática. Então, vamos entender mais a fundo o que significa o karma. Então, segundo o Deepak Chopra, karma é o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna pra nós da mesma forma. Ou seja, é aquela história, né, de que a gente colhe o que a gente planta. Então, já que na teoria não tem nenhum mistério, vamos logo pra parte da prática. Deepak fala que a melhor maneira de entender e utilizar essa lei é estar consciente e alerta pras escolhas que fazemos a todo momento. O mais importante do que entender o que é o karma é a gente conseguir analisar e observar no dia a dia como que a gente vai colocar isso em prática através das nossas escolhas. A lei do karma também diz que tudo que tá acontecendo aqui nesse momento é resultado de escolhas que a gente fez no passado. E aí, pra quem acredita em reencarnação, poderiam ser escolhas feitas em outras vidas. Oi. Não, tem problema. Depois eu vou editar. Ah, e uma coisa, as escolhas inconscientes também contam, tá? Então, não só as escolhas que a gente faz sabendo o que a gente tá fazendo mas também aquelas escolhas que a gente faz assim no automático e a gente acha que não vai dar em nada mas, segundo essa lei, essas escolhas também contam como o karma ou seja, a gente vai colher das nossas escolhas também inconscientes. Aliás, as nossas reações também porque reações acabam não sendo exatamente escolhas mas são formas de a gente lidar com as situações e isso também contaria, então, pra essa lei do karma. Então, segundo o Deepak, o simples ato de você observar essas escolhas já transfere o processo do inconsciente pro consciente e isso aí é super importante também. Então, ele fala pra você fazer duas perguntas quando você tiver que fazer uma escolha importante, né? Às vezes nem tão importante mas sempre que você conseguir lembrar disso fazer duas perguntas antes de tomar uma decisão. A primeira pergunta é quais serão as consequências da escolha que eu tô fazendo? Que é a pergunta básica tipo, o que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu for por esse caminho ou se eu for pelo outro? E a segunda pergunta é essa escolha trará felicidade pra mim e pros outros ao meu redor? Então, aquela coisa, né? Se essa escolha vai fazer bem pra você e pra quem tá ao seu lado ou se vai fazer mal? Então, assim, só de você responder essas duas perguntas você já tem instintivamente a resposta de que se essa é uma boa escolha ou não. Existe uma coisa chamada intuição e também existe o coração que muitas vezes guia a gente, né? Na nossa jornada, nas nossas escolhas. Então, é super importante a gente também saber ouvir a gente lá dentro, nosso íntimo o que que seria a melhor escolha pra gente. Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente escolheu aquilo mas foi o nosso íntimo que disse e essa escolha não necessariamente é inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente saber com consciência de que ela veio do íntimo pra gente ter certeza, né? De que essa tá sendo uma boa escolha. Deepak ainda diz que tem um mecanismo que ajuda a fazer escolhas espontâneas corretas que seria a partir das sensações físicas. Então, além daquela coisa intuitiva, né? Dos insights que vêm na cabeça a gente também tem as sensações físicas do corpo nos dizendo se aquilo é um bom caminho ou se é um mau caminho. Ou seja, se seu corpo enviar uma mensagem de conforto com aquela escolha que você tá fazendo se você fica feliz, fica alegre tem pensamentos positivos sobre aquilo então, essa escolha é certa. Agora, se for uma escolha de desconforto então, de repente, não é a melhor escolha e você deve, talvez, reavaliar. Muita gente não tem tão clara essas expressões físicas talvez porque sejam pessoas que não têm uma consciência corporal tão grande mas isso também é uma questão de prática então, quanto mais você analisa o seu corpo como ele reage às situações mais clareza você vai ter também sobre essas decisões que você vai tomar. Deu pra captar até aí? Então, vamos seguir em frente. Zipak também fala que o coração tem uma capacidade de processar melhor do que o pensamento racional. Então, você tem que aprender mais a sentir do que a pensar. Porque, assim, pensar a gente já faz o tempo todo, né? Nossa mente fica pensando 24 horas por dia. mas sentir é mais difícil, é mais profundo. É como se ele dissesse que você pode confiar mais no seu corpo do que na sua mente. Mas, então, pra que você consiga confiar no seu corpo e entender o seu corpo, ler o seu corpo você precisa se conhecer. Por isso que eu bato sempre na tecla do autoconhecimento aqui e com esses livros, esse clube de leitura que eu tô fazendo esse ano eu acho que vocês vão conseguir se conhecer bastante entender bastante quem vocês são porque a gente, além de fazer as leituras a gente também vai praticar o silêncio a meditação, entrar em contato com o nosso íntimo a nossa essência então, tudo isso faz parte, né? desse processo espiritual inclusive das sete leis espirituais a própria primeira lei que é a lei da potencialidade pura fala isso que não adianta a gente tem que entrar em contato com a gente mesmo pra conseguir alcançar essa potencialidade pura que já é inerente da gente mas a gente só consegue acessar quando a gente realmente fica em silêncio e entra nesse estado meditativo de contato com a nossa essência e além disso o Deepak também adentra no karma passado e fala como que ele nos influencia agora ele diz que a lei do karma é bem clara, né? então assim nada do que se deve ao universo fica sem pagamento ou seja pagar seus débitos que do karma passado seria indicado pra que você volte a trocar energias boas muitas vezes a gente fica com a vida estagnada e nem sabe porquê mas às vezes são esses débitos que você tem com o karma então seria o ideal você se purificar antes de você recomeçar e daí sim recomeçar trocando mais tendo um fluxo melhor na sua vida em todos os aspectos não só o financeiro quanto relacionamentos enfim a gente sabe que esses débitos eles acabam atrapalhando muitas áreas da nossa vida até porque elas se comunicam entre si também então é importante a gente conseguir deixar tudo muito bem resolvido sabe? então além de você tentar colocar em dia esse seu passado uma coisa importante é você transformar esse karma passado numa experiência mais agradável e como você vai fazer isso? enxergando oportunidades que muitas vezes a gente não enxerga a gente pode ser capaz de transformar essa energia ruim numa energia boa então quando você se abre pra novas oportunidades você dá sentido pra essas oportunidades você vê que elas são oportunidades de você melhorar de ser uma pessoa melhor ou de você fazer o bem então é não deixar essas oportunidades passarem porque essas oportunidades são formas de você neutralizar o que você fez de ruim no passado tipo isso e na maior parte das vezes que você se abre pra essas novas oportunidades você também tá experimentando né? você tá deixando entrar um pouco do do dharma que é a lei do propósito de vida então se você tá experimentando coisas novas e dando oportunidade pras coisas que estão aparecendo na sua vida você tá dando oportunidade também pra que você encontre o seu propósito e isso é parte do fluxo né? essas leis elas têm uma sequência a serem seguidas e a lei do dharma é a última lei é a sétima lei espiritual do sucesso então assim você deve seguir esse caminho pra você chegar no seu propósito que é a coisa mais importante que é tipo o que você veio fazer aqui né? como você pode contribuir pra humanidade então a gente tá agora na terceira lei mas é uma lei que é super importante pra definir até o que você vai estudar na sétima lei que é a mais importante de todas e então por último o Deepak fala que você pode transcender seu karma entrando em contato com a sua alma profundo né? mas como que a gente pode fazer isso? por meio da meditação então a mensagem dessa lei é se transforme em um escolhedor consciente pra gerar ações transformadoras pra si e para os que estão ao seu redor dessa forma você vai colher sucesso essa lei é bem profunda eu acho que é a mais profunda de todas porque mexe com essa parte de passado de reencarnação pra quem acredita então é uma coisa realmente que às vezes leva um tempo pra gente conseguir entender mas que na verdade é algo muito simples é uma questão de você observar né? observar as suas escolhas observar o seu caminho e ouvir se entender e deixar espaço pra novas oportunidades que você pode vir a adentrar e depois escolher resultados positivos disso e muitas vezes escolhendo resultados positivos de escolhas que você faça você vai estar então neutralizando escolhas erradas passadas aquela coisa né gente a gente não pode voltar atrás e desfazer o que a gente já fez mas a gente pode ter consciência de fazer daqui pra frente o melhor que a gente pode fazer se a gente fizer o melhor daqui pra frente com certeza a gente vai estar se ajudando ajudando a nossa alma a evoluir mesmo que até agora a gente não tenha feito isso então há sempre chance de recomeçar e é importante que você faça isso quanto antes porque quanto mais tempo você tiver como um ser humano melhor né? talvez mais você colha tanto nessa vida quanto em outras vidas então essa é a mensagem dessa lei e espero que vocês tenham gostado espero que vocês vejam todos os conteúdos aqui no canal sobre esse livro vou deixar também todas as informações salvas aqui no box de descrição desse vídeo e é isso sigam aqui o canal sigam no Instagram também que eu tô postando várias coisas lá inclusive a minha ideia é fazer um sorteio com os livros do mês a gente ainda tá no primeiro mas vão ter muitos livros aí pela frente né? mais especificamente 11 livros além desse então fica aqui comigo vamos estudar vamos ler vamos tentar entender alguns conceitos sobre espiritualidade que vão ser super importantes pro nosso futuro pra nossa vida e até mesmo pro presente porque a gente vai praticar isso tudo agora no presente pra depois escolher o que é de melhor se você tiver também alguma experiência alguma coisa pra acrescentar deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler adorar saber e é isso beijocas e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho